E é isso, e aí sócio, Matheus e Potes, e bem-vindo a mais um novo episódio de aí, mais o Vrogs. Eu estou mostrando uma coleção de celulares antigos. Ué, por que eu tenho um fone aqui? Eu não posso... Vou meter aqui. Estamos aqui, a coleção de celulares antigos, da década de 2010, e da segunda metade dos anos 2000. Eu não tenho a primeira metade com um Nokia tigelão, e das espinhas. Então, eu preciso chegar a 100 mil aqui, se vocês quiserem aqui da Oracle ou não. Então, isso aqui é uma coleção de celulares antigos, começando pelo meio aí, que é o Akatel. Ele tem funções de antena e também o rádio. E, simplesmente, eu não vou ligar, porque o celular acabou a bateria. Eu vou carregar aqui, mexer aqui. O Samsung Galaxy Syspom, de 2013, mas no caso, que é o modelo. Eita, eu tô com muita pessoa. Eita, também ele tá aqui. E no caso, vamos mexer aqui. O terceiro, só o 32 que não funciona. Daí, o LG de 2009. Eita, cara. Papéis parecidos. Por isso. Por isso. Em casa, eu vou mexer aqui. É, tem que... Aqui está aqui, ó. Menu aqui. Tá bom, mal aí. Tem função aqui. Senão, vai dar uma explosão. Agora, eu vou começar as partes do Flipper. Aqui, os dois Samsung. Um Samsung de 2007 e 2012. Porque eu tentei gravar duas vezes. A segunda vez, eu fiquei pistola e meti. Assim, nos os celulares. Temos aqui, o Samsung de 2007. Não, 2008. Também tem funções de MP3. Tem câmera. Tem... Tem coisas que dá a ver. Relógio. E data. Temos aqui os outros do Samsung. Só tem função de rádio. Outros que você pode ligar o celular. Eu não vou mostrar o rosto, não. É pra você. Mentira, gente. Agora, vamos ver o outro tipo de Flipper. Que é esse mesmo. Uma coisa do outro. Temos a Nokia C1. C2. Tô pensando... Temos aqui... Eu não sei o que é de Tosh, hein. Acho que é Tosh. Temos a câmera aí. Da Nokia. Temos uma coisinha aqui pra colocar... Pensa. A chip. Temos aqui os... O outro Nokia, o X1. Celular simples aí. Tem função de... Ouvir musiquinha. Mas, no caso, isso aí... Tem esse celular... Não sei que ano que é. Que vocês vão comentar aqui depois. Próximo lá é o... O... E71i... De 2010. Dependia se é o meu celular do pai aí. Que eu uso nos anos inteiros. Até 16. Esse é do celular da mãe. Aqui, esse... Não sei. Dependia se é o meu celular do pai. É só esse que eu encontrei. O agora é o iPhone 3. O som é famoso aí. É, vocês estão vendo... Eu não estou aqui. Vocês estão vendo o meu cabelo. É, vocês estão vendo o meu cabelo escroto aí. Que eu... Que eu não vou mostrar meu... Meu rosto aí. Eu só vou mostrar o meu cabelo aí. Só vou mostrar o meu cabelo aí. Temos o iPhone 3. Isso aí. Já é da Apple. É tão de estampa, gente. Vai ver... Vocês vão ver o meu cabelo aí. Com o meu celular. Que é o Gameplay. São outros Samsung. E temos essa câmera aí. Uma pequena... Acho que os primeiros slides que eu uso... Que eu ia perguntar é esse. Antigamente é os slides do meio. Quadradinha aí. Tem a mesma... No caso do meu. É do meio. Ó, a luna chata. Próximo celular que é... Não, os primeiros slides é tipo... Agora é o celular da VECO. Ela tá com uns adesivos aí. É, Samia Kikoko na época. Perteceu ao celular da minha mãe. Celular da VECO. Que eu disse que ela tava na época de 2012, 2013, 2010. Que eu uso pra você. É tipo um pouco computador potátil aí. Por que tem o eu aqui? Por que que essa minha me tirou foto? Eu? Ah, eu não faço ideia. Temos aqui o... Você sabe que está meio borrado aí. Dessa câmera... Aqui. Essa aqui. Essa foto aí. Eu deveria tirar essa coca com o produto. Eu não sei. Fala. Temos o LG. A gente disse que é da vó. É porque é tão transparente que vai ver o meu celular aqui. É um LG antigo aí. Antigo aí. Então aí... É legal pra... Ele morreu por meio... Foi engraçado aí. Caiu na privada. Só isso. Estranho. E esse último... É o celular do... Do meu irmão. O Samsung. Ele tem esse celular de tocha. Tem pauzinho. Porque... Sem mesmo a minha irmã perdeu aí. Aqui. Gente. Eu tenho algumas... O total celular... Os três são... Quatro celular que estão... É oficiais. Outras são apenas coleções. Meus slides que a gente usa. Eu só uso. Eu tenho um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... E quatorze do outro iPhone que quebrou. Eu não trouxe esse iPhone aí porque... Sofreu um acidente gravíssimo aí. Eu deixei na minha casa aí. Estou no meio quarentena aí. Vai demorar muito. Ai... Vai demorar muito. É... Eu tive esse C-Virus aí. Não existe. Eu não vou assinar o nome e comprar. Vou ter pedro de imunização. Não sei o que. São totais quatorze celulares. Eu comecei com os celulares antigos do ano 2018. Isso é mexe. Eu não tenho nenhum motor. Hora antiga aí. Nem... Eu não trouxe os dois celulares aí. Que vocês não sabia que é. É do... Eu tenho dezesseis celulares. Eu não trouxe o... O... O celular da Nokia. Outro celular da Nokia. E também o celular do outro LCLG. E eu não sei por que que eu não levei. Eu deixei nas caixas aí pra eu guardar. É o LCLG antigo da minha irmã. E sem mente, ele queimou a tela aí. E por isso a gente nem... Não saiu a boca. Eu vou ter nesse vídeo aí. Também sigam no Twitter aí. Algumas pessoas... E algumas... Siga no Twitter. É seguro. Se eu tivesse feito. Aí eu posso postar... Coisas engraçadas aí. Também em marcha. Última... Última postagem aí. Siga no Twitter. Que é a mais engraçada. Deixa seu like aí. Só a minha coleção de celular. Esse vídeo tá meio curtinho mesmo. Eu vou deixar muito like aí. Se inscreva aí. Se não chegar a 100, 1000, 1000 likes. 1000 inscritos aí. Até mostrar nosso rosto aí. E só... Se vocês estão vendo... Só tem cabelo. Só tem cabelo aí. Também... Siga... Também o Twitter. Você não quer tomar banho, Matheus? Você foi tomar café? Ô, vó. Tô gravando vídeo. Ah. Minha vó, gente tinha um saco. Ah. Tem um extra aí. Aqui. São... Quatro horas. Vamos ver. Ah. Eu abaixo o tráculo. Tem... Precisamos aqui. Alguma imagem. Eu falo muito feliz aí. Ah. Vai ter o vídeo do Inchokken, Inchokken, Inchokken. Não sei qual o episódio. Não sei. Primeiro, segundo, terceiro. Eu vou ter nesse vídeo. Descer o like. Me siga no Twitter. E também... Se inscreva. Tá 20%. Esperar aqui. Me siga no canal aí. Vai ter coisas no sumo. E também... Veio dos dois vídeos anteriores aí. Pokémon Esmeralda. Parte 2. E a coleção de caos que eu tenho. E no próximo vídeo. E foi.